Fala galerinha, aqui é o Max e mais um vídeo aqui do canal pra vocês E antes de eu começar o conteúdo eu quero agradecer a todos que acompanham o canal Que deixam aqui o seu like de incentivo e que compartilhem os conteúdos com os seus amigos Ah, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra se manter sempre atualizado Bom gente, antes de eu começar o conteúdo eu quero dar uma advertência sobre o conteúdo de ontem Que eu fiz sobre o Brighton, 530, hoje é o segundo conteúdo dele que eu prometi Que é em relação aos modelos que são vendidos O meu colega importador, que eu vou deixar o contato na descrição aqui do vídeo Ele vende todos os modelos que funcionam global Somente o Ryder 410 que não funciona no Brasil Ele é padrão China, então ele não vai trazer porque não tem lógica de trazer pra cá Então só pra dar essa advertência pra vocês Bom, o vídeo de hoje é sobre a questão da sincronização do seu treinamento Com o Strava, com o aplicativo da Brighton e tudo mais Então eu tô com o meu 530 aqui, tô com o meu smartphone aqui E aí eu vou simular aqui uma pedalada, tá? Claro que eu não vou pedalar, eu vou simular apenas e vou transmitir a atividade normalmente Então, vocês estão vendo aí, tá? Vocês devem estar visualizando aqui, deixa eu até... Então, beleza, então eu vou iniciar a atividade aqui Deixa eu só colocar aqui, olha só O botão tá aqui embaixo e... Pronto O GPS já tá... O GPS não vai rodar, não vai nada Vou deixar aí um tempinho rodando Só pra vocês poderem ter uma ideia Tá? Muito bem, já deu uns 10 segundos Tá ótimo aqui Então eu vou... Vamos pausar a atividade aqui Né? Ó, já gravou, né? Parou a atividade Pronto Então nisso, gente A gente parou a atividade aqui Tá? Vamos voltar pro menu Vocês estão vendo o menu aí? Acredito que vocês devem estar vendo Eu vou até ajustar aqui a lente de novo Prontinho E aí usando os cursores aqui lateral Então no meu caso Ele já tá configurado com Wi-Fi Mas eu quero configurar pelo Bluetooth Então a gente vai Por exemplo aqui Que vai descer Né? Vamos aqui na... Deixa eu confirmar aqui Nas definições Né? Ó E aí nós vamos em Nas funções aqui de geral Então vocês devem estar... Acredito que vocês estejam vendo Tá? E a gente confirma aqui Eu tô virando aqui o Brighton Pra gente só poder ver com vocês, tá? Então Aí nós temos aqui O GPS Né? O... O GPS O Bluetooth ativo Tá aqui E a bússola, tá? Então no caso Supondo que você vai usar via Bluetooth Você vai ativar o Bluetooth Do seu equipamento Então vamos ativar aqui O meu caso Tá? Deixa eu ligar ele aqui Ó Atividade Né? Olha só Ligado, tá? Vamos dar o OK aqui E aí Já tá ligado aqui o Bluetooth, tá? Então agora vem a hora do Telefone, tá? Então na questão do telefone É o seguinte, gente Você vai ter no seu Android Tá? No seu Android aqui Ou no seu... A iOS Você vai baixar o aplicativo Da Bryton Tá? Vocês devem estar vendo aí Você vai me carregar aqui Pronto Aqui já tem algumas atividades Do meu que eu gravei, tá? Essa da semana Isso de ontem e hoje E aqui embaixo Você pode ver A sincronização... Opa Desculpas aqui, gente A sincronização Bluetooth As atividades O calendário Você pode ver as datas Os dias que você pedalou Aí nós temos o treinamento Que você pode programar O treinamento aqui, tá? Deixa eu só baixar um pouco O brilho do telefone Vocês poderem ver melhor a tela Aqui embaixo É a questão Da... Planejamento de percurso Tá? E aqui No caso aqui No item mais Você dá a calibração Da altitude, tá? Esse aqui é um item opcional Pronto Já tá aqui A minha altitude aqui Né? Então, beleza Feito isso da... Feito a conexão A conexão primária Com o telefone Então O meu já tá configurado, tá? Então eu não vou ter Tanto detalhe Mas Pra quem não tiver Aqui que tá o O grande porém da história, tá gente? Que muita gente tá passando batido Strava Tá aí Beleza A gente já sabe Ah, mas o Max Eu uso o TrainingPix Tá aqui Ah não Mas eu uso o Self Loops Tá aqui Ah não Eu uso Um outro aplicativo Que não tá aqui Então aí não tá Não vai rolar Então é só os que tão aqui Tá? Então Pra quem usa Strava Pra quem usa Strava Que muita gente usa Não esquece de ativar isso aqui Ó Tá? Se não tiver ativado Não vai subir o arquivo Pro Strava Tá? Então o meu já tá sincronizado Que eu já coloquei minha conta do Strava Né? Então vai aparecer aqui O login e senha Aqui do site do Strava E você vai logar Tá? Feito isso Toda e qualquer atividade Seja transferida via Bluetooth Ou seja transferida via Wi-Fi Vai aparecer aqui Então Como eu falei que eu ia fazer a atividade via Bluetooth Tá aqui ó Então vou fazer via Bluetooth Tá? O que eu vou fazer? Vamos ativar nosso Bluetooth do smartphone Lembrando gente Uma coisa Tá? O GPS do telefone Tem que tá ativo Tá? Não adianta Tá aqui o Bluetooth Né? Normalmente tá aqui ó Rider 530 É o meu Tá? Então vamos lá Rider 530 No aparelho você tem a função de emparelhamento Tá? Deve-se também selecionar Então ó Emparelhamento Bluetooth aqui Vocês devem tá Opa Desculpa que a lente falhou Foco, foco, falhou Então É possível ver aqui Olha só Beleza Então O aparelhamento tá aqui Né? Ele vai fazer a busca aqui Eu tô usando mais o Wi-Fi Que eu acho mais rápido Tá gente Então É uma opção minha Tá? Mas se quiser também usar o Em modo Bluetooth Tá? Fica a critério de vocês Então Clicou pra fazer o pareamento Aqui do telefone Vai no aplicativo da Bryton De novo Né? Vamos voltar a telinha lá Que a gente clicou aqui Lembra do Bluetooth Sync Que eu tinha Falado? Então ó A gente vai aqui Olha lá Vai fazer a busca aqui Do equipamento Tá? Então não sei se vocês Devem tá vendo aqui Aí Então Pode acontecer isso aqui Tá gente Ah não apareceu Então Vamos lá de novo Então vai perguntar Certifique-se que seu telefone Tá pareado Aí tem que Sempre prestar atenção Se o seu telefone Tá pareado ou não Aqui já apareceu Tá vendo ó Raider 530 Tá vendo ó Tá aí Então Beleza Então ó Toquei aqui O aparelho tá aqui ó Ó lá Já tá transmitindo a atividade Tá? Pronto Então Ele acabou de transmitir Aqui a atividade Né? Aqui tá fazendo as atividades Que eu fiz Tá? Então acredito eu Que tá pegando É As atividades em geral Então todas as que eu fiz Num global Tá? Depois aqui Ele já vai pro Strava Tá? Então aqui tá demorando um pouquinho Né? Como vocês devem tá vendo É que foi a de hoje Que eu fiz aqui Então depois que terminar Tudo isso daqui Ele já vai subir Pro Strava Tá? Só que se você usar Via Wi-Fi Você vai fazer diretamente Naquela tela de sincronização Inicial De sincronizar O aparelho Eu vou tentar mostrar Aqui pra vocês Vou esperar ele Terminar de subir aqui Tá? Eu não vou editar o vídeo Nesse ponto Porque eu acho muito chato Ficar editando Então eu vou deixar rolar aqui Tá? Então É... Na questão da... Aqui do smartphone Gente Então feito isso Então GPS tá ativo Tá? O Brighton Tá ativado certinho Fez a sincronização Não tem erro Tá? Então não vai Ter aquela preocupação De poxa Mas eu sincronizei a atividade E não foi E não subiu Pro Strava O que eu vou fazer? Então Sempre se atento a isso Na Wi-Fi Você vai colocar A sua rede Né? A sua rede Wi-Fi Da sua casa E toda vez Que você acabar A atividade Você vai salvar E fazer a sincronização Ah! Uma coisinha importante Aqui Gente É... O Brighton Não desliga Tá? Então por exemplo Tô no meio De uma pedalada E nós paramos O pedal Vamos parar Pra comer Por exemplo Né? E aí É... Fala Poxa Mas eu tô no meio De um pedal Ó Mesmo com o Bluetooth Ativo Posso desligar a luz Tá? É... Tô no meio De um pedal E eu quero parar Pra fazer a pausa Do aparelho E aí? Vai pausar a atividade Mas ele Vai continuar ativo Tá? Isso é uma característica Do Brighton Tá? Isso não é defeito Então eu não sei Se é defeito Se a Brighton Com como característica Eu não sei Mas isso é uma coisa deles Tá? Isso em todos Tá? Então pode ser no 530 Pode ser no... No... No 330 No 310 Isso é característico Tá? Então não vai adiantar aí Não dá muita coisa Então gente Ó Só pra vocês poderem ver aqui Ó Tá na última transferência Tá? Então tava um pouquinho Alongou um pouquinho Né? Mas vamos lá Tá acabando a transferência aqui Vocês devem tá Visualizando aí Acredito eu Vamos esperar acabar E é isso aí Pronto Então acabou as atividades Então a gente pode Retomar aqui A tela Do smartphone Né? E aí nisso Gente As atividades Vão tá aqui Mas aqui tá zero Obviamente eu vou apagar E aí minha pergunta Marcos Como que eu edito As atividades Você vai aqui Vai no editar Aqui no cantinho Aqui tá? Esses que estão em vermelho Aqui você vai marcar A atividade que você quer apagar Como eu já gravei Então depois eu vou apagar Depois Então o que eu quero mostrar Pra vocês no Strava Tá? Então ó Aqui tem a minha Filometragem total Beleza Então agora vamos para o Strava Então pro aplicativo normal Né? Vou carregar aqui Ó Olha a atividade aqui Eu nem Lógico Não pedalei Tá gente? Mas olha aqui Olha aqui Aquele vídeo Aquela gravação Que eu fiz aqui no vídeo Então já foi Mas lembre-se Tem que estar Obviamente Tem que estar sincronizado Se não Não vai adiantar em nada Né? Então feito isso gente Só alegria Tá? Então Vou apagar as atividades aqui Porque não vai ter utilização Tá? E aí no Aparelho Você acabou de Terminou a sincronização Aperta o botão de voltar Né? Vamos voltar Vamos desligar o Bluetooth Pra não ficar gastando Bateria à toa Tá? Então atividade aqui Vou religar a luz aqui Pra vocês poderem Tá? Então ligado Vamos Desligar o equipamento Desligar né? A iluminação E Ok E a gente volta aqui Então Bluetooth Né? Vamos voltar à tela principal Pronto Aqui na tela principal É aquela parte que eu falei Então acabou a pedalada Vai Já tá com a Wi-Fi configurada Então ó Você vai nessa Nesse campo aqui Tá? Aí você dá o ok Pronto Ele já vai lá E vai sincronizar via Wi-Fi Tá? Não vai nem precisar do aplicativo Vai direto Agora se for via Bluetooth Tem que usar o aplicativo Outra coisa no aplicativo Gente Que eu quase esqueci Isso aqui ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês poderem ver É a questão do registro do aparelho Tá? Deixa eu só ajustar aqui a câmera É a questão do registro do aparelho Tá? Que eu digo aparelho O GPS Que é isso aqui ó Deixa eu ver se aparece aqui pra mim É Aqui não aparece Só que quando você fizer o A primeira vez que você for reutilizar For utilizar o aparelho Na questão do Bluetooth Ele vai pedir pra você Que é salvar este aparelho Né? O número do aparelho Tá? Que é o ID Que tá aqui atrás Então cada Bryton tem o ID Tá? Então feito esse registro Não vai precisar fazer de novo Tá? Então Basicamente é isso Tá? Não tem É Não Não tem muito segredo Tá? Então Assim Não reparem essa questão Da Que eu expliquei pra vocês Tá? É Minha lente só tá ajustando aqui Desculpa gente Pronto Então Basicamente é esse conceito De funcionamento do Bryton Tá? Então fez Ele não Ele não pausa Como eu falei Não pausa Que eu digo De dar atividade Ou seja Quer parar atividade Pra desligar o aparelho Não tem como Se você desligar o aparelho Ele vai parar a atividade Você vai ter que começar de novo Tá? É O que você vai ter que fazer Você vai ter que parar Né? Pausar a atividade E deixar lá Pronto Ele não vai fazer nada Vai ficar parado Não vai ter um consumo de bateria Porque ele só vai estar ligado Em modo de stand-by Aguardando o comando Né? E na questão do salvamento É esse processo que vocês viram aqui Tá? Lamento pro vídeo ser longo Mas a ideia é justamente Pra sanar Essas partes principais Tá? Então É aplicado em toda a linha Bryton Tá? E aí Pra não ter esse problema No próximo vídeo Eu vou falar sobre Uma questão mais interessante Que é do update Do equipamento Né? Que é do firmware Né? Do software dele Tá? Que tem que ter o site O programinha da Bryton Que é baixado no site da Bryton Não paga nada Né? Mas mantém sempre O seu GPS atualizado Tá? Obrigado a todos Que assistiram aqui o vídeo Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo Tá? E não esqueça Que a compra é feita Por um importador Que traz o aparelho pra mim Que traz Ou vende o aparelho E toda e qualquer responsabilidade É do mesmo Tá? Pra não haver nenhuma Mal confusão Ou mal entendido Max Bike SP A sua bike shop Na internet